Olá, meus queridos, bem-vindos ao Receitas da Ellen. Hoje eu trouxe uma receita de pão doce pra vocês. Aquele pão que é trançado, então, só que hoje eu não vou fazer trançado, eu vou fazer ele redondinho, fazer vários pãezinhos. Então eu vou mostrar pra vocês os ingredientes. Ó, a gente vai usar 1 kg de farinha de trigo sem fermento, mas tenha em casa mais um pouquinho, caso a gente precise de mais um pouco. Pode ser, às vezes precisa, às vezes não precisa. Aqui tem 5 colheres de açúcar. Eu tô usando esse açúcar, ele não é mascavo, é aquele açúcar mais moreninho, demerara. Mas pode usar o açúcar normal branco, eu uso sempre o branco, porque eu não tenho branco em casa. Aqui tem 5 ovos inteiros, uma lata de leite condensado, a mesma medida de óleo e de água. E aqui tem 40 gramas de fermento biológico. Eu gosto de usar aquele fermento que fica na parte gelada do mercado. Eu já usei o... Aquele de saquinho seco, mas eu não gostei. Eu prefiro esse aqui, mas se não tiver esse, pode usar o outro. Então, primeiro passo, vamos misturar na bacia. 5 colheres de açúcar, o fermento e 2 colheres de água. As colheres de água eu não coloquei aqui, mas a gente vai precisar de 2 colherinhas de água. Isso aqui, gente, é um filtro, tá? Que se usa muito aqui na Espanha. Ó, aí a gente vai dissolver esse fermento. O açúcar, ele é alimento pro fermento. Pronto. Fermento dissolvido. A gente vai deixar ele aqui do lado, descansando. E agora a gente vai bater os outros ingredientes, os líquidos, no liquidificador. Ó. Agora a gente vai colocar no liquidificador uma lata de leite condensado. A mesma medida de óleo. Usa a latinha pra medir que é melhor. E a mesma medida de água. Água em temperatura ambiente, tá? E os 5 ovos. Agora a gente vai bater por 5 minutos. Pronto. Bati por 5 minutos, aproximadamente. Agora a gente vai jogar essa mistura do liquidificador no fermento. A gente faz essa receita porque ela não é enjoativa. Não fica doce demais. Mesmo tendo o leite condensado. Ela fica bem suave. Outra coisa. Não deixa de se inscrever no canal. Ah, quero agradecer as pessoas que curtiram a foto no Instagram. Que estão seguindo o Instagram. Que estão curtindo a página. Ó. Misturou. A gente vem colocando a farinha aos poucos. Vai usar essa farinha toda, tá? Mas vai misturando aos pouquinhos. Se precisar de mais farinha, vai acrescentando aos poucos também. A receita pede 1 quilo. Mas, às vezes, a gente precisa sempre de um pouquinho mais. Ó. Eu já misturei aquele 1 quilo. Mas tá vendo que ela ainda tá um pouco mole? Depende muito da farinha, do tamanho do ovo, tá? Tudo isso influencia. Então, tenha sempre um pouquinho mais de farinha de trigo. Porque na receita pede 1 quilo. Mas você, com certeza, vai usar um pouco mais. Então, eu tenho aqui mais uma xícara de 250 ml. Eu vou colocando aos poucos. Porque depois eu vou ter que sobar essa massa. Então, ela tem que desgrudar da mão. Ó. Eu vou jogar essa massa agora na bancada. Ó, gente. Eu usei quase toda 250 gramas, ó. Eu vou usar mais que a hora que eu for rolar. Eu vou precisar acrescentar farinha aqui na bancada. Então, é assim. Novamente, eu vou dizer. A receita pede 1 quilo. Mas depende do tamanho do ovo, da farinha. Então, sempre tenha um pouquinho a mais de farinha em casa. Se não tiver a bancada, gente, não deixa eu te fazer por isso não, tá? Eu já fiz muita receita sovando massa na bacia. Dá certo do mesmo jeito. Então, o espaço não é desculpa. Prontinho. Desgrudando da mão. Vou jogar mais um pouquinho de farinha aqui em cima. Desgrudando da mão. Desgrudando da bancada. O que a gente vai fazer? Essa massa dá pra fazer rosca. Aquela rosca trançada. Você vai dividir ela em várias partes e vai trançar. Eu posso até fazer uma aqui pra vocês verem como é que é. Só que eu fiz aqui em casa de uma forma que as minhas filhas gostaram mais. Até porque as duas levam o lanche pra escola. E pra levar pra escola é melhor. Eu vou fazer várias bolinhas. Vou fazer várias bolinhas. Vou colocar na assadeira. E vou deixar descansar. Como aqui tá frio. Vai ficar mais tempo descansando essa massa. Se onde você mora for um lugar mais quente. Vai ficar menos tempo. Então você vai olhando. Ela tem que crescer. O fermento tem que agir nessa massa. Porque a hora que você assar. Quanto mais crescida ela estiver. Melhor vai ser o resultado. Tá bom? Então eu vou fazer aqui algumas bolinhas. Pra vocês verem como que é. Divido a massa. Corta. Tamanho que quiser. Aqui não tem regra. É do jeito que você quiser. Do tamanho que quiser. A forma que quiser. É importante. É a massa tá bem feita. E aqui é a hora de brincar. Eu sempre fiz ela como rosca. Trançada. Depois que eu fiz como bolinhas. Como pãozinho. Todo mundo gostou mais. Ó. Vou fazer assim. Vou deixar crescendo. Ó pessoal. Ó. Já fiz vários. Vários pãezinhos. Vou colocar agora. Pra crescer. Ó. Você coloca. Um pano. Um pano de prato. Cobre. E deixa mais ou menos. Uma hora. Parado. Num lugar onde seja mais quente. Crescendo. Tá bom? O que que eu vou fazer agora? Eu vou ensinar agora a fazer. A rosca. Mesmo processo. Parte. Três pedaços iguais. Aqui é tudo no olho. Ó. Aí aqui você vai enrolar. Ó. Faz. Faz uma cobrinha. Ó. O que que a gente vai fazer aqui? Vai unir. As três pontas. Ó. Vem trançando. Ó. Pra lá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. E chega aqui. Une. E a gente leva. Na assadeira. Ó. Ó gente. Então é isso. Tá? Eu vou fazer. Essa restante de massa. Eu vou fazer bolinhas. Vou terminar com essa massa fazendo vários bolinhas. Vários pãezinhos. Porque aqui em casa agradou mais. Gente. Voltei. Com a rosca já crescida. Ó. Essa aqui eu fiz várias bolinhas. E olha como ela cresceu. E juntou todas. Acabou virando uma rosca estilo flor. Uma dica que eu vou falar pra vocês. Não deixa crescer demais. A minha ficou duas horas crescendo. E se deixar crescer muito. Ela cresce e murcha. Que foi o que aconteceu. Com essas aqui. Ó. Essa aqui cresceu bem. Só que as bolinhas cresceram. E deram uma murchada. Então pra não ficar feio. Eu refiz as bolinhas. E tô deixando elas crescerem aqui mais um pouquinho. E já vou botar pra assar. Tá bom? E aqui tem uma gema. Pra poder passar por cima. E açúcar. Pra quem quiser passar açúcar por cima. Tá? Na rosca eu coloquei. Ó. A gente vem. Passa bastante gema por cima. Que é a gema que vai dar a cor dourada. Aí eu vou botar só em uma. Porque eu já botei na outra que tá no forno. Eu já coloquei açúcar. E aqui em casa nem todo mundo gosta de açúcar. Só eu. Ó. Aí você pode colocar açúcar assim por cima. Ele fica açucarado. Fica uma delícia. Voltamos com o pão. Já assado. Já assei todos. Já comemos também. Ó. Vou mostrar pra vocês como que ficou. Então gente. Olha como ficou nossos pãezinhos. A rosca eu já congelei. Porque você pode congelar o pão. E depois quando você descongela ele fica fresquinho. Ó. Vou mostrar pra vocês como que tá por dentro a massa. Ó. Massa fofinha. Ele é leve. Ele não é doce. Ele é bem suave. Ó. Por baixo ele tá douradinho. Não precisa untar a forma. Eu esqueci de dizer. Mas não precisa untar a forma. Porque ele não gruda. E uma dica que eu vou dar pra vocês pra congelar. Como eu fiz vários pãezinhos. Eu congelo. Porque você pode colocar quantidades pequenas. Igual eu mostrei pra vocês do pão de queijo. Levar no congelador. E depois é só retirar a quantidade que quiser. E tá pronto. E tá pronto. Ok? Então. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Da receita. Foi feito com muito carinho. Pra vocês. É. Qualquer coisa. Eu vou deixar na descrição. A receita todinha. Se não entender no vídeo. Vai na descrição. E lê com atenção. A receita toda. O passo a passo. Segue direitinho. Não tem erro. E por favor gente. Não deixa de se inscrever no canal. E eu vou mostrar o canal. E aí